E aí galera, mais um pouco aqui da inauguração do terminal, né? Olha os ônibus aqui, estacionados. Nessa hora, nesse dado momento, está acontecendo o discurso das autoridades, o presidente Lula, o prefeito Eduardo Paes, outras autoridades aí do governo federal e municipal. Está muito cheio aqui, tá galera? Vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês também que o muro aqui em frente do terminal, gentileza, assim como todas as estações da Trans Brasil, viadutos, está tudo grafitado, tá galera? Essa passarela também está com os dizeres do profeta gentileza, né? Dar nome ao terminal. Vocês podem ver aqui. A gente vai subindo essa passarela aqui pra mostrar, tá? O ônibus, o VLT, o VLT. Tá aí galera, o canal mostrando os ônibus, está aqui. Vamos mostrar pra vocês tudo. Bom, vamos lá. Obrigado.